Depois de voltar de Fortaleza com um gosto amargo por sofrer o empate no fim do jogo contra o Ceará, mas também valorizando o ponto como visitante, o Palmeiras terá dois dias de preparação para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Questionado sobre se o duelo contra o líder do torneio teria um caráter decisivo, às 21h, de Brasília, na Arena, o técnico Roger Machado comentou sobre a importância do confronto na Arena Alviverde. Todo jogo tem caráter decisivo. Uma hora é porque o treinador está pressionado, uma hora é porque o Palmeiras é o time a ser batido, uma hora é porque tem de disputar na frente da tabela. Todo jogo acaba sendo decisivo. Se não tem um caráter tenho certeza que vocês, jornalistas, arranjam pra gente sempre, disse o comandante. É jogo pra gente se manter na frente. O objetivo é acabar esse período pré-Copa entre as primeiras colocações. Vai ter jogado 30% do campeonato, o importante é manter ali na frente, completou. Técnico Roger Machado se irrita após o Palmeiras ceder o empate para o Ceará, foto, César Greco, Agui Palmeiras, divulgação, com empate em Fortaleza, o Palmeiras foi aos 18 pontos e caiu para a quinta colocação. Os flamenguistas, que venceram o Paraná no Maracanã, foram aos 26 pontos. Se vencer em casa, o Vedão faz a diferença cair para 5 pontos, com a chance de saltar para a vice-liderança, dependendo dos resultados. Só vai demorar um pouco mais, mas a gente vai buscar a segunda colocação e a primeira colocação. Não vamos parar de brigar, não vamos parar de lutar. Tenho certeza que vamos ter uma oportunidade para buscar o primeiro lugar, que é onde o Palmeiras tem de estar, afirmou Jean. É um confronto direto, uma clássico do Brasil, jogando dentro da nossa casa, com o nosso estádio cheio. Oportunidade para conquistarmos pontos importantes que vão nos dar na retomada da Copa mais vantajosa do que a que estamos agora, acrescentou Roger Machado. O Palmeiras retorna para São Paulo nesta segunda-feira. Na prática, Roger Machado terá apenas um dia de trabalho em campo na academia de futebol para definir a equipe que enfrenta o Flamengo. Contra o Ceará, Fernando Pras e Antônio Carlos, que reclamaram de dores, foram cortados do banco. Preservado, Moisés entrou na segunda etapa. Se a lista desse Falkes é grande, Borges está convocado, e Keno, Diogo Barbosa e Guerra estão machucados. O Verdão terá os retornos de Felipe Melo e Bruno Henrique contra o Flamengo.